Mas isto tem muitos problemas que você pensar que a economia não cresce a esse ritmo. Se você está a produzir valor a esse ritmo, significa que tem que estar a produzir valor. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, se a economia cresce a 2% ao ano e você está a ganhar 30% ao ano, significa que você está a produzir para a sociedade um determinado valor. Agora, de onde é que vem esse valor? É o seguinte. Ou seja, esse valor não vem da especulação e das pessoas quererem comprar mais? Ou seja, acaba por ser o jogo da cadeira? É isso. A questão é a seguinte. Os mercados são perfeitos, imperfeitos ou parcialmente perfeitos? A informação chega a todos ao mesmo tempo? Isso, há muitas teses. Mas todos nós concordamos que as informações não chegam a todos ao mesmo tempo, não é isso? Sem dúvida. E quem recebe informação primeiro tem a oportunidade de ganhar dinheiro ou não? Claro. Pronto. Quem soube de Bitcoin primeiro ganhou mais dinheiro do que quem soube depois ou não? Sim. A diferença é... A remuneração do Bitcoin é exatamente o pagamento é a remuneração pelo pioneirismo, não é isso? Uma hora daqui a 10 ou 20 anos... Mas repare, a ideia é nós olharmos o que é que é ser pioneiro. E eu para mim, olhando para o Bitcoin, posso estar absolutamente errado, mas eu digo a parte de ser pioneiro já acabou. O Bitcoin vale... As criptas valem cerca de 2 trilhões, ou entre 2 a 3 trilhões consoante o momento. O ouro, não sei quanto é que vale agora, já não me lembro. Mas a questão é, o maior risco que o Bitcoin tem para mim, que foi aquela que nós iniciámos nessa conversa, é se ele se tornar e começar a competir com o dólar, eu acho que esse é o maior risco que ele tem. E, por exemplo, o Michael Saylor disse ontem e ontem que o Bitcoin vai valer 12 bilhões. 12 milhões. 12 milhões. Ou 13 milhões. Não, não, uma moeda. Eu sei que é muito estranho, mas é verdade. 13 milhões, disse ele. Portanto, isso significa que dá um valor, dá uma capitalização de 21 milhões de moedas, não é? De 270 trilhões. 270 trilhões, se não houver inflação. Ele diz 21 anos. Vamos imaginar que há 50% de inflação. Mas em termos reais, não nominais. Em termos reais, assim. Pronto. É isso ou é o valor nominal? Ele disse valor nominal. Ele disse em dólares. Mas vamos imaginar que em 20 anos, porque vai para o dólar... Uma tonelada de merda daqui a 100 anos vai valer trilhões de dólares, não é isso ou não? Sim. Mas repara, a questão é isso. Vou falar numa coisa de cada vez. 270 trilhões é uma quantidade infinita, não existem bens, ou seja, só podias ter bitcoin, não podia existir mais nada. Não. Isso não é verdade. Eu vou lhe explicar, se o senhor permitir. Claro. A humanidade está crescendo menos da metade do que poderia devido a abusos governamentais. O senhor concorda comigo? As regulações e tributações absurdas destroem a maior parte da riqueza marginal. Tem vantagens e desvantagens, como em tudo na vida. Mas qualquer uma pessoa que passa... Uma pessoa na Argentina, uma pessoa na Venezuela, uma pessoa no Brasil, que entende bitcoin, ele passa a ser capaz de receber doações, pagamentos de qualquer pessoa no mundo e aumenta a produtividade dela, não é isso? Só o fato da pessoa aprender a fazer autocustódia aumenta a riqueza e a produtividade dela. O fato, quanto mais pessoas entenderem o bitcoin, menos poder os bandidos públicos e privados vão ter. Está falando de governos, não é? Menos os bandidos públicos, inclusive todos os crimes. O crime privado e público vai reduzir a riqueza e vai reduzir a violência pública e privada. Inclusive, eu acredito que o bitcoin, um dos meus artigos lá no Subtech... Mas deixa-me só dizer, a sua tese que está a defender é que se houver uma transação, digamos, entre indivíduos que não seja possível ser coletado imposto, vamos chamar assim, os governos têm menos dinheiro e menos dinheiro fazem menos ações negativas. É essa a tese. Mas mais importante do que reduzir o pagamento de impostos involuntários é reduzir as regulações absurdas, como o controle de capitais. Hoje você pode mandar bitcoin, o cara na Coreia do Norte pode tirar de riqueza dali, o cara no Brasil. Hoje em dia, um país perdeu o poder de fazer controle de capitais. Se existe bitcoin, qualquer meio de comunicação manda riqueza. Isso reduz as regulações absurdas que se destroem riqueza. Qualquer pessoa no mundo... Isso dá para fazer para pessoas que tenham pouco capital, não é? Qualquer um, qualquer um. Se tiver muito, eu acho que está registrado. Você compra bitcoin e vai ficar registrado para sempre. Pois é, vai ficar registrado, mas o cara não tem como impedir, não é? Mas pode pôr você na prisão, não é? Que vai dar o mesmo. Para isso, o cara tem que descobrir você, tem um processo legal, não é isso? Inclusive, tem que ver se você fez... Depois dessas coisas que têm acontecido no Brasil, que eu tenho visto no Twitter... É, para isso que serve a Lightning, não é isso? Existem outras camadas, parece que serve o Moneiro, o que você falou. Ou seja, eu só acho que o bitcoin não é solução para todos os problemas do mundo. Não, é Jesus o problema, é Jesus Cristo de Nazaré e a Bíblia. Bitcoin é a solução para um problema muito específico, que é o Fair State, que só existe graças à emissão descontrolada da moeda, o abuso... Rapaz, há 200 anos atrás... Eu acho que ela não é descontrolada, eu acho que ela é controlada. É isso. Ou seja, é o valor certo, controlado, para que o sistema não se desvase. Exatamente, sim. Ou seja, a maior tributação sem causar desconfiança exagerada, vamos chamar assim. A Fiat é um experimento. A Fiat só existe desde 71, essa Fiat mais antiga que existe no mundo é o dólar, não é isso? O dólar como Fiat é um experimento. Até 71 ele era lastreado em ouro, era 35 dólares, era a onça de ouro. É isso. Voltando para a questão inicial, que você falou, ah, o bitcoin já subiu pra caralho. Rapaz, quando eu comprei bitcoin pela primeira vez, eu vi que eu estava pagando, tipo, 100 vezes mais do que o cara dois anos antes. Todo mundo sempre disse que o bitcoin subiu pra caralho, não é isso? Eu sei o que eu quero dizer, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a falar... Não, é que ele já atingiu o potencial. O capital. É isso. O capital, o CAPEX, não é? O não é o CAPEX, é o Capitalization, que é todas as bitcoins do mundo quanto dinheiro que valem. Vale menos de um décimo de todo o ouro do mundo. E tem potencial pra valer pelo menos 10 vezes mais do que o ouro nessa década. Mas depois, eu punho as criptos também na mesma coisa, porque há sempre concorrência. É tudo. As criptos não concorrem com bitcoin. Inclusive as principais criptos sempre mudam a cada 6 anos. Se você pegar lá a cada 6 anos, mudou as principais criptos. O SDT concorre com bitcoin? Não, o SDT é... O SDT concorre com o dólar físico. Exato. Pro camelô, é melhor ter dólar físico ou o negócio que ele manda pra China sem custo? O camelô dá 25 de março no Brasil. Não quer mais dólar físico, ele quer o SDT, não é isso? Sim, eu percebo a ideia, mas a questão é... O negócio que se faz hoje com a bitcoin, a comparar com o negócio que se faz com dólares, é muito, muito inferior. Ou seja, é uma coisa muito pequena. A quantidade de dólares está diminuindo e de bitcoin subindo proporcionalmente todos os anos, não é isso? Sistematicamente. E a tendência é continuar. Não, os dólares continuam a aumentar, a massa monetária continua a aumentar. Não, proporcionalmente em relação ao comércio mundial, não é isso? Exato. Mas a questão é, eu ando pelo mundo e fui à Argentina, e chegaram à Argentina, a inflação, não sei o que é e tal, não sei o que mais, mas é o bitcoin. Eu falei com 10 pessoas, ninguém sabia o que é bitcoin. Para que é bitcoin? Não quero, nós não queremos bitcoin. Por isso que o bitcoin... Nós temos é dólares debaixo do colchão. E eles ganharam riqueza ou perderam, guardando dólares debaixo do colchão? Perderam menos do que perderiam com peso. Muito menos, não é? Mas eu, por exemplo, eu vou a outros sítios e agora já nem me estou a falar. Turquia. E inflação de 70%, 80%. Falar com um monte de pessoas. E o quê? Moedas, cripto, não sei o que. Ah, sim, nós temos aqui a BTCR Curdo e não sei o que mais. Mas vocês utilizam? Ah, não. Ou seja, não é uma coisa que está muito massificada. E as promessas de que vai ser massificada. E eu não tenho assistido. Eu mesmo na Proz nós tivemos as moedas para poderem comprar produtos com cripto. Seja bitcoin, o tipo de moedas. E as pessoas usam euros e dólares, não é? É. Percebe o que eu quero dizer? Ou seja, eu percebo a sua tese. Mas tudo isso é respondido aqui, ó. Tudo isso é respondido aqui. Não vejo, na realidade, não vejo já acontecer. Você conhece a lei de Gresham? Tanto é que... A lei de Gresham, não. É, em qualquer cadeia do mundo. Se você for agora na guerra na Ucrânia, na trincheira lá, a moeda é a melhor ou pior comida? É a melhor ou pior cigarro? Claro. A moeda é o pior cigarro. O que todo mundo quer desovar, precifica tudo naquilo porque circula mais, não é isso? Isso que você está falando é explicado pela lei de Gresham. Se você receber metade do seu salário em pesos argentinos e metade em ouro, você vai gastar o que primeiro? Sim, mas isso é que produz até a inflação mais rápida. Inclusive, as moedas Fiat, elas existem... Existe uma hierarquia de valor entre elas e a hierarquia de velocidade. O ouro circula menos que o dólar e o dólar circula menos do que o real. Mas aí é que está. O Renato chegou exatamente onde eu queria chegar. É isso. O pessoal diz isto. Seus avós chegaram a transacionar com ouro? Eu não sei. Mas você lembra de seus avós contando que... Acho que eles nem ouro tinham. Eu tinha ouro pelo menos aqui. Isso, mas o dinheiro que eles usavam... Guardavam ouro aqui. Mas o dinheiro que eles usavam era lastreado em ouro, não é isso? Eles usavam a forma mais líquida, que é a moeda, e o dinheiro é para você guardar uma coisa importante, a aliança, a joia, não é isso? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Renato, você está a chegar ao sítio onde eu queria chegar, que é o pessoal faz sempre, diz sempre esta coisa aí quando estou a falar de Bitcoin. Ah, não sei o quê, tens dólares, vais ter problemas e não sei o que mais. Tens euros, vais ter problemas. Ah, pessoal, metam-me na cabeça. E eu não tenho dólares nem euros. Ou seja, dólares e euros é para comprar comida, é para comprar cenas. E eu tenho... Você deve euros e dólares. Até vão de ver euros e dólares. E não eu estava a falar nisso. Ou seja... Eu também devo euros, dólares e reais. Eu devo 300 mil reais. A questão é, a moeda fiat é feita para transacionar, não é feita para acumular. Perfeito. É para isso que é feita. E eu quero... E dívida. É para se endividar. Os governos são devedores. Sim, isso é outra coisa. Da parte dos governos, sem dúvida, usam a moeda como forma de coletar impostos. Vamos chamar assim, através da inflação. Mas a questão é, o que eu faço é o seguinte. Eu tenho que comprar um carro. Vendo alguns dos meus ativos, pego em dinheiro e compro o carro. Ou seja, se eu tiver 10 mil dólares na minha conta, já é muito. Porque eu não posso ir ao dia, não preciso mais que 10 mil dólares. Quando preciso de alguma coisa... Que tipo de ativos é que existem no planeta Terra, não é? Existem, por exemplo, o Bitcoin é considerado um ativo, não é? Que há pessoas que lhe atribuem valor, como é natural. Você consegue transformá-lo em euros e dólares. Tem casas, tem empresas, tem mesas, tem um montão de ativos diferentes. Correto? Sim. Tem dívida americana, não é? E que também é remunerada. Dívida americana é... É juros real negativo. É remunerada menos que a aumenta da inflação. Normalmente, convém que seja juros real negativo para o governo americano. E nunca mais vai deixar de ser depois de 2008. O que deixou claro no Japão agora. O Japão tentou botar a cabeça para fora e tomou lição, não é isso? Sim, mas isso é um problema que nós temos e eu também acredito que o melhor ativo definitivamente não é... Porque a dívida americana, no máximo, devia pagar a inflação. É a minha ideia. Ou seja, o governo americano não está ali para remunerar. Ou seja, o dinheiro tem que ser injetado na economia. O governo americano não está ali para remunerar.